Mães, Unimed Canos, pode contar. Toda riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 11 de maio de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também, pelo Face, pelo Youtube e pelo Instagram. Você pode conferir as imagens deste programa aí a todo instante. Você pode assistir esse programa lá nas redes sociais. Logo mais, também pode assistir a reprise na plena TV. Daqui a pouco o programa estará editado em podcast e também para você ouvir na melhor hora do dia. São sete horas e dez minutos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar, com as principais informações de campos de toda a região do Brasil e do mundo. Claro, em destaque a partir de agora, a previsão do tempo para campos. Campos tem tempo bom, céu com sol e calor de 31 graus de previsão para hoje, com 22 de mínima. Seguimos nessa onda de calor. Agora faz 23 graus aqui no centro. O tempo está um pouco nublado aqui na área central. Está parcialmente nublado, né? Mas o sol já começa a dar os sinais aí, né? Aparecer e calor para hoje. Essa onda de calor, segundo os especialistas, deve permanecer pelo menos até a próxima quarta-feira. Que aí começa a cair a temperatura, a diminuir, voltando para a temperatura do outono. Estamos sete graus na média acima do normal para o período. E para o sul do país, onde todos os nossos olhos, corações, todas as nossas orações, todos os nossos desejos de recuperação, de resiliência para aquele povo. É um momento muito difícil que o país passa, não só pela gigantesca tragédia, uma das maiores tragédias naturais do país. Tivemos aqui na Serra Fluminense o maior número de mortos numa tragédia natural passando de 1.400. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Vocês se lembram bem. E isso a gente não deixa esquecer. Quase 1.500 pessoas. Meu Deus, foi uma tragédia terrível. No sul do país, são mais de 400 municípios atingidos. Alguns deles, olha aqui, eu não consigo falar sem me arrepiar. Alguns deles com a possibilidade de terem que ser totalmente reconstruídos, recuperados. E aí, provavelmente, até em outro lugar, para que não aconteça e não repita essa tragédia. Então, fica aqui já a solidariedade dessa bancada, deste programa Folha no Ar, do Grupo Folha da Manhã, a toda aquela população. E como eu estou fazendo aqui a previsão do tempo, baseado, claro, nos especialistas, a previsão para lá é de mais chuva. E de chuvas, inclusive, tão fortes ou mais, em alguns pontos ali na região centro-oeste do Rio Grande do Sul, talvez até mais fortes do que as da semana passada. Um dos momentos que mais emocionou o Brasil e também a mim, e por tudo, né? Por ser um animal, por ser um cavalo, e aí por ser um cavalo. E a tradição do cavalo, a importância, a simbologia que o cavalo tem para o sul do país, para o Rio Grande do Sul, os tropeiros. A Luísa pode falar daqui a pouco, canudos, farroupilha, melhor dizendo. Então, assim, o cavalo caramelo foi recuperado, para quem não conseguiu ver ainda. As imagens, ele ficou sobre um telhado, uma ponta de telhado, e o telhado resistiu ao peso dele, passou ali um bom tempo. E ontem, o Exército conseguiu, em uma operação, recuperar o cavalo caramelo, que já está, inclusive, no estábulo. E a gente segue por aqui, então, nessa corrente, e claro, torcendo para que aquela população resista e que não chova mais. Programa de hoje, com a Luísa Abril Barbosa na bancada, com o Edmundo Siqueira, temos o prazer de receber Rafael Tuim, vereador de oposição e pré-candidato a vice-prefeito de Campos. Rafael, vem para conversar com a gente hoje sobre vários assuntos, vem para falar sobre os 540 milhões ao PAC, do transporte público, a CPI da educação. Fala também, por que não tentar se reeleger a vereador para concorrer a vice-prefeito? Vamos saber, e aí, claro, tem números envolvendo essa pesquisa muito mais profundo do que só o que eu estou falando aqui. Então, na hora, a gente vai explicar. Com as nominatas também, a tática de pulverização, e as pesquisas a prefeito, que o Rafael também fará a gentileza de comentar e analisar para a gente aqui. Rafael, em instantes vamos trazer o seu bom dia, já e essa entrevista contigo, ok? No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, após tragédia no Rio Grande do Sul, supermercados racionam alimentos em campos. A economia campista afetada após fortes chuvas no Rio Grande do Sul, os impactos foram negativos, disse o economista. Procon Campos, fiscaliza o preço do arroz em estabelecimentos. Agentes do órgão iriam atuar até sexta-feira. Tem supermercado já exagerando aí no preço do arroz. Já tem alguns racionando, né? Duas, três unidades para cada cliente. Por aí vai. TCE do Rio de Janeiro arquiva denúncia de irregularidade do cartão Goitacá. Benefício foi alvo de denúncias do ano passado. Prefeitura de Campos veda a contratação de RPAs devido ao período eleitoral. Agressor é preso por agarrar e dar soco na Nora, em Campos. Ele foi preso em flagrante por agente da DEAM. A agressão aconteceu no bairro do Horto. Para ir fechando aqui as manchetes, estádio do Goitacá tem novo leilão iniciado já na quinta-feira, hein? Contas de 2022 da prefeita Francimara são aprovadas pela Câmara. E ainda, jovens nadadores campistas brilham no circuito celebridades. Deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso convidado para abrir essa pauta de hoje. O Rafael Tuim está com a gente aqui. E eu trago o seu bom dia, Tuim. Vereador de oposição, candidato a vice-prefeito de Campos. Agradeço a sua presença de antemão. Perdão, pré-candidato. Obrigado, Luiz. Pré-candidato a vice-prefeito de Campos. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui, Luiz, Edmundo, Cláudio, Beto. População toda de Campos. Aqui você sabe quantos anos já dando entrevista aqui na Folha, desde a época de atleta. É um grupo que eu admiro muito, que eu gosto muito. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, amigo. Deixa eu começar por você. O Edmundo abre a pauta. Deixa eu começar pelo Luiz, o Abreu Barbosa, trazer o seu bom dia. Claro, a importância da sua presença sempre aqui nessa bancada. Bem-vindo, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Cláudio Nogueira. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nos próximos blocos. Bom dia, Edmundo. Beto. Bom dia, mas isso, como Edmundo disse, foi com sentido, esse corte de cabelo, né? É para teste. É por causa do Flamengo, né? O palestino que cortou o cabelo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, que nos assiste nos streamings das redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. que é o telespectador do Fulha no Ar. Vou passar para Edmundo, né? Quer comentar sobre alguma coisa lá no sul do país? Você já falou, essa semana a gente tem falado aí. Os dramas são, assim, renovados. Você sem querer acabou acertando. Você falou Canudos. Canudos é no nordeste do país, do sertão do país, né? Canudos esteve... Eu estive lá, fiquei amigo do povo de lá, né? Canudos esteve há cerca de um mês, um fenômeno raríssimo, que foi uma cheia do Rio Vaz Barres, matou uma pessoa. No sertão nos restriano. Conselheiro, né? Guerra de Canudos. Não deixou ter razão. Sertão vai virar praia, praia vai virar sertão. Vi cena de Canudos impressionantes. Assim, no meio do sertão brasileiro, onde chove uma vez por ano. A chuva foi devastadora lá. É que as pessoas... O Rio Vaz Barres foi construído no açude em 67, em 1967, o açude de Cocorobó. Então, as pessoas... Plantam na beira do rio. E moram ali. Rapaz, todo mundo perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu plantação. Isso um mês antes dessa tragédia do Rio Grande do Sul. Ou seja, você vê que ela está se abatendo no meio do sertão brasileiro, da Bahia, né? E no Rio Grande do Sul. Não é nada casual. Não há coincidência nisso. O que é bastante preocupante. Você vê uma pesquisa ontem falando que 93%, se não me falo da memória, atribuem ao aquecimento global, o que está acontecendo no Sul. Lamentar, né? Lamentar, reforçar aí todos os canais que estão passando ajuda, água potável. Porque é um quadro aterrador. A pessoa está cercada de água e sem água para beber. Porque aquela água ali tem leptospirose, porque é o rio de rato, né? Dengue deve ser imensa lá, porque água parada, né? Mosquito da dengue. Enfim, nossa solidariedade aí total, integral aos nossos irmãos gaúchos, né? Sim. Não, não tenha dúvida. Bom, e tem o psicológico também. Como é que você sobrevive a isso tudo depois com... Deixar um animal para trás. Ou você salva a sua avó ou salva um cachorrinho. Tem muito pet desaparecido também. Tem muito. São 137 pessoas, se não me falo da memória. 137, é. E muitos pets. Não há um registro, mas há muitos pets. 107 mortos, pessoas mortas e muito, muito, muito. É, e são 1,3 milhões de pessoas afetadas, né? Existe pra caramba. É muita gente. Bom, meu caro... Deixa eu trazer, então, o bom dia do Edmundo Siqueira e já pedi a você, meu caro Edmundo, pra abrir, então, essa pauta com o nosso convidado, o Rafael Tuim, que é o vereador da oposição e pré-candidato a vice-prefeito de Campos. Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo aí sempre a essa bancada. Importante contar com você. Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia Tuim, nosso convidado. Vamos conversar aí no decorrer do programa. Bom dia, Luísio. Bom dia, Beto. acho que você e o Aloysio já falaram tudo sobre essa tragédia. Tanto a solidariedade que a gente vê e tanto também fake news, a gente precisa, o Brasil todo tem que estar envolvido mesmo pra poder, pelo menos, se acontecer de novo, não ser tão drástico como vai acontecer de novo, né? Todas as previsões dos especialistas, mas a gente precisa pelo menos traçar políticas públicas e condições pra que isso não seja tão danoso. Mas, Tuim, vamos abrir o bloco do programa sobre os temas propostos. Antes de falar do PAC, o Vladimir anunciou um PAC de 540 milhões pra área de transporte, já tinha anunciado aquela questão do asilo do Carmo, das UBS, das quadras de esporte, também do programa PAC Seleções, esse é do PAC do governo federal, os dois programas do governo federal, os dois recursos vindo do governo federal e o PAC agora trouxe 540 milhões pra área de transporte, que é um gargalo de campos, já se arrasta há bastante tempo, mas que cada vez causa mais problemas e cada vez a população fica mais desatendida. Segundo, o anúncio seriam 354 veículos, sendo 17 ônibus elétricos, 113 mil de ônibus de 10 metros a diesel, 60 ônibus básicos, 135 ônibus básicos a diesel, 30 ônibus padrão de 15 metros elétricos, somando 106 veículos elétricos e 248 a diesel. também tem previsão de veículos leves sobre trilhos, enfim, é um programa amplo, 540 milhões vindo desse programa do PAC, e a gente queria ouvir a sua avaliação sobre essa, tanto essa conquista da cidade, de conseguir esse recurso, e essa política voltada para a área de transporte que é tão sensível nessa cidade. Bom dia novamente, antes de responder, Edmundo, minha solidariedade total ao Rio Grande do Sul, a gente estava falando um pouco da causa PET, depois, Luiz, se tiver uma brecha, vamos falar um pouquinho da causa PET, é uma das causas que eu tenho falado muito, que eu tenho, já fiz seis projetos de lei voltados à causa PET, não só a causa PET, mas toda a população do Rio Grande do Sul, e tudo que isso afeta, o agronegócio no país, enfim, é uma tragédia mesmo que a gente está começando a ter aqui no Brasil, e eu que morei fora há muito tempo, lá eles estão acostumados com furacão, com muita coisa, e souberam se adaptar a essas tragédias, terremotos na Califórnia, e a gente realmente está começando a ter tragédias fortes aqui no Brasil e que a gente tem que começar a pensar lá na frente. Então, mais uma vez, minha solidariedade ao Rio Grande do Sul. Falamos sobre os 540 milhões do PAC, é lógico que a gente sabe que o transporte de campos há muito tempo e é um dos principais problemas de campos, então tem que ser solucionado, mas eu vejo mais uma vez a família Garotinho enganando campos. O que fez eu pensar, eu falei isso com vocês um pouco mais cedo que eu dar a minha opinião sobre o PAC, sobre esse empréstimo, deixar bem claro para a população de campos, isso não foi verba do governo federal dada para campos, isso foi um empréstimo que Vladimir Garotinho pegou através do PAC com a Caixa Econômica, no qual ele pegou 540 milhões, tem dois anos de carência e nós, população de campos, vamos ter que pagar isso nos próximos 12 anos, dois anos de carência mais 10 anos, então isso é uma dívida acumulada pela Prefeitura. E não, Edmundo, não precisava pegar esse dinheiro. Vou lhe explicar por quê. Campos, em 2021, teve um superávit de, para ser exato, de 689 milhões de reais. Em 2022, teve um superávit de 446 milhões de reais. Em 2023, quase 100 milhões de reais. Nós estamos falando que Campos tem guardado em caixa mais de 1,5 bilhões de reais. 1,5 bilhão de reais guardados em caixa. Com os juros que isso está tendo nos últimos três anos, nós estamos falando em 15 milhões por mês, esse dinheiro não usado, ele vai acumulando. Então, nós estamos falando em 1,8, 1,9 bilhão de reais guardados em caixa, que dá um torno de 20 milhões por mês. Agora, se a gente tem esse dinheiro sobrando, para que pegar 540 milhões emprestados? Campos tem dinheiro para ser autossuficiente há muito tempo, desde que o Vladimir entrou, realmente, a gente pegou uma fase muito ruim de reut, de arrecadação, e de 2021 para cá, realmente, a arrecadação subiu muito e não tem necessidade nenhuma de pegar empréstimo. A gente lembra muito bem da venda do futuro do governo Rosinha, que ela pegou 200 milhões de reais, depois ela pegou mais 700 milhões de reais, pagou os 200 milhões que devia, durante, eu estava até lendo uma entrevista do Quintanilha, durante o começo do prefeito Rafael Diniz, ele pagou 200 e poucos milhões de reais, então, enfim, uma dívida de 500 milhões, todo mundo lembra da venda do futuro, uma dívida de 500 milhões, no final de 2022, estava devendo ainda 1,2 bilhão, então, Campos ainda deve mais de 1 bilhão daquele empréstimo lá atrás que o Rosinha fez, aí agora, mais 540 milhões, então, para deixar bem claro, gente, para quem estiver escutando, esses 540 milhões que está sendo vendido na mídia, que foi dado pelo governo, não foi, foi empréstimo que Vladimir Garotinho pegou, e nós vamos ter que pagar isso para os próximos 12 anos, temos que ajeitar o transporte? Sim, urgente, principalmente para as áreas mais afastadas do centro da cidade, agora, pegar dinheiro emprestado com caixa de 2 bilhões de reais guardados, fora os 3 bilhões de reais que tem de receita própria, fora mais de 1 bilhão de reais que o governo estadual já jogou aqui para a cidade, eu acho que mais uma vez a família Garotinho está sendo a família Garotinho e endividando a cidade de Campos para os próximos 3 prefeitos que irão assumir e para a população pagar o pato. Você não acha que pode ser uma programação de obras, uma questão de você trazer o recurso para o transporte, mas pagar escalonado, como você está falando, em relação a... Eu acho que não precisa, porque você vai pegar um dinheiro emprestado se você tem dinheiro em caixa? Não tem lógica você pegar 540 milhões se você tem 2 bilhões de reais guardados em caixa. Eu soube que isso teve uma conversa inclusive lá atrás do próprio Garotinho com o Vladimir, eu falei que isso não é banco para você deixar dinheiro guardado. Então, assim, se tem 2 bilhões de reais guardados no qual eles mesmos sabem e eles mesmos falaram, o próprio Vladimir já falou, os próprios secretários deles já falaram que realmente a Vladimir soube economizar, soube guardar dinheiro, para que deixar dinheiro em caixa? E para que pegar dinheiro emprestado se tem 2 bilhões de reais guardado em caixa? Para a gente, para os próximos 12 anos pagar, ele vai ficar mais... Se ele se reeleger, porque eu estou muito cedo indo para falar isso, ele vai ter mais 2 prefeitos pós ele que vão ficar pagando uma dívida dele. Então, se tem dinheiro, se não tivesse dinheiro em caixa guardado, eu concordo que a gente teria que dar um jeito e ajeitar o transporte. agora. Se tem dinheiro, para que você vai pegar e se endividar? Porque, vamos lá... Você recebeu o empréstimo e passaria pela câmera para aprovação? Não, não. Não. Deixa eu só falar uma coisa que eu estou... O empréstimo, ele não é para o município, ele é para as empresas que forem investir no município. Ele não é... Mas é administrado pelo município. Sim, sim. É administrado pelo município. Não, o projeto foi feito pelo município. O projeto. O PAC não é você chegar lá e me dar dinheiro aí. Você tem um projeto. Sim. Ele é analisado tecnicamente. E por esse projeto, pelo que eu pude ler, não é assim... O governo federal não dá o dinheiro para o município. Ele financia via caixa econômica e, assim, inicialmente, o BNDES. Você tem uma empresa, sei lá, São João, Conquistência. Ele vai, pega aquele empréstimo com aquela carência estabelecida, acho que dois anos, se está certo. Dois anos de carência e mais dez anos. E aí, ele compra uma frota nova. Sim, mas o município que é responsável, se não pagar, é o município que paga depois. Ah, sim. Então, quem fica devendo é o município. O dinheiro vem para o município, o município vai gerir esse dinheiro, que seja emprestando para comprar ônibus e tal, mas esse dinheiro volta para o município e o município paga o governo. ele não vai para o município, ele vai para a empresa de ônibus. Não, mas a empresa paga o município e o município paga o empréstimo. Até porque eu acho que ele está falando em estatizar, como o Grasset falou no grupo, abrir empresa pública para transporte. Foi a mesma coisa da antecipação do Reut. Antecipou o Reut e aí a prefeitura ficou devendo a caixa, ficou devendo, não precisava ter antecipado o Reut lá atrás, como também acho que a prefeitura poderia ter feito isso pelo próprio caixa que tem, não precisava ter pego o empréstimo, porque quem fica responsável pelo pagamento disso, quem fez o empréstimo lá não foi a empresa de onde que se juntaram, foi a prefeitura municipal de Campos. Pelo que eu conheço do programa, você faz um projeto de curso. A prefeitura. A prefeitura. A prefeitura. Tendo aprovação, uma das críticas inclusive do programa é que financia construtores, financia empresas. Como a Luísa falou, vai direto para a empresa. Sim, mas a empresa repassa para o município, o município paga. Se acontecer algum problema, quem fica devendo é a prefeitura. Isso foi feito a prefeitura e a caixa econômica. Eu não sei. É a prefeitura que fez o empréstimo. E aí ela vai bancar realmente... Eu sei que a prefeitura fez o projeto e, quer dizer, não é assim. O empréstimo de dinheiro é o governo. Veja bem, o caso lá, do Brasil no futuro, se está coberto sem razão, é bom lembrar. Até hoje a gente deve, você sabe. claramente foi feito pelo voto de Clarissa na Câmara. Clarissa chega a postar foto com a bandeira do Brasil para dizer que ia votar pelo impeachment de Dilma. Ali começa a bandeira do Brasil a ser utilizada para tudo que fosse anti-PT. Não estou julgando, é um fato, tem foto dela, ela estava grávida nessa época. E aí, garotinho, porque Dilma, originalmente, foi do PDT, antes do PT. então garotinho conheceu Dilma da época do PDT. Dilma, embora mineira, ela fez nome no PDT do Rio Grande do Sul. Aí garotinho, com Dilma, ele troca o voto de Rosinha, que anunciou para votar pelo impeachment. Ela se abstém, mas ela, se, ela, se, perdão, ela alega que estava com problema na gravidez. Ela não ia votar. o suplente era anti-Dilma, mas ela, ela entra com, eu não sei especificar com uma coisa, que você não abre para o suplente, você, você, você não vota e acabou, você vota, você vota, e aí Dilma, impaga, na pagar da ajuda do governo Dilma, deu, o terceiro, o terceiro empréstimo do futuro. Isso é uma coisa, outra coisa, o PAC, eu não sou nenhum especialista, o PAC, os municípios todos, programas de instalação e desenvolvimento, apresentam projetos, o governo estuda esses projetos, se aquinhou uns e outros não. Sim, isso serve para obra, serve para várias coisas, se for fazer desenvolvimento, mas aí quem, quem fica o responsável, pode ser para esporte, pode, pode ser, o PAC, não estou falando da questão do PAC, agora, quando você pega uma verba, no qual você tem que pagar nos próximos 12 anos, e individa o município nos próximos 12 anos, é um empréstimo, se vai sair através das empresas contratadas, se vai sair, agora, tudo pode acontecer, Luiz, como acontece, infelizmente, eu só estou afirmando que Campos tem 1.8, 1.9 bilhão de reais guardado em caixa. Você acha que não precisava, é isso? Eu acho que ele pode usar o próprio recurso, porque, olha só, vamos lá, as obras de Campos hoje, todas as obras de Campos, o asfalto que a gente vê hoje sendo recapeado aí, governo do Estado, reforma da HGG, governo do Estado, Parque Saraiva, governo do Estado, Vila dos Pescadores, governo do Estado, Segurança Presente, governo do Estado. Então, assim, Vladimir está surfando numa onda com o dinheiro dos outros, e com uma arrecadação recorde, com uma arrecadação recorde, de 3.1, 3.2 bilhão de reais. Então, nós estamos falando aí, em quatro anos, quase 12 bilhão, com mais 1 bilhão do governo estadual. Então, assim, eu continuo afirmando que não tem necessidade de pegar empréstimo ou de ficar em endividar o município, quem é o responsável por qualquer verba vindo do governo federal, que seja para uma construtora fazer uma obra grande e tal, quem fica responsável é o município de repassar e cumprir com o que foi pego, com 2 bilhões de reais guardado em caixa. Então, isso já foi uma discussão dentro do próprio grupo do Admir, que esse dinheiro não era para estar guardado tanto tempo, era para ter investido, era para ter feito alguma coisa. Agora, qual o objetivo de guardar 2 bilhões de reais? Eu tenho os números aqui de receita, números reais, se quiser eu te dou detalhe aqui dos números, 2021, 2022 e 2023. Se não tiver um centavo de juros, dinheiro guardado em banco, todo mundo sabe que rende juros mensal. Já tem 1,58, 1,580 bilhão de reais guardados em caixa. Então, eu não sei para que guardar dinheiro em caixa, a gente não é banco, a gente podia estar, e Campos está precisando de muita coisa ainda, Luiz, tem muito lugar, as pessoas estão falando, ah, melhorou a saúde pública, pô, com 3 bilhões de reais, tem que melhorar, mas tem que melhorar, mas está muito ruim ainda, o transporte nem se fala, eu acho que tem que investir no transporte, não sou contra investir no transporte, não. Programas sociais, eu sou a favor, vocês sabem muito bem, eu tenho programas sociais, mas eu acho que a prefeitura está cada vez mais refém de programas sociais, de assistencialismo, e pegando verba de fora, e não fazendo o básico que deveria fazer realmente no interior, principalmente nos locais mais afastados do centro da cidade, que ainda, quando a gente roda, a gente ainda mais numa pré-candidatura, a gente vai conversando com um com o outro, tem muita gente reclamando ainda, então eu não acredito muito nesse marketing que ele está fazendo aí não, e na minha opinião é muita enganação do que realmente gestão. O Rafael Tuim, vereador de oposição, pré-candidato a vice-prefeito de Campos, deixa eu entender uma coisa, você apontou um problema que é pegar o dinheiro do PAC, que é o empréstimo, para a prefeitura como avalista, seria isso, então? Tecnicamente, eu tenho medo de tecnicamente, porque eu não tenho conhecimento ou conhecimento, mas assim, o que eu sei é que, até onde eu pude entender do que eu li e do que eu aporei, é o empréstimo, o governo municipal, de fato, fez um projeto e esse dinheiro vai para as empresas. Sim, é a prefeitura que gere, é a mesma coisa, por exemplo, quando paga a PAI, apoia a PAP, vem o dinheiro da FIA, do governo federal, vem, quem gera esse dinheiro é a prefeitura, a prefeitura repassa para ele e eles tocam o ano da PAI, mas quem dá o dinheiro para eles, quem decide o que dá, o que dá, e depois, o dinheiro foi dado para a prefeitura, então a prefeitura que vai gerir esse dinheiro, ah, não pagou, deu uma crise, Deus que me livra, acontece uma tragédia aqui, a prefeitura vai ficar devendo isso, quem vai pagar, não é? Eu não sei. É, também não, mas seguindo o seu raciocínio, eu queria te perguntar, então, qual é, você disse que também, Campos tem 1 bilhão, 1.580, 1.8, 1.9, guardados, 1 bilhão, quase 2 bilhões em caixa, quase 2 bilhões em caixa, A solução seria o que então para o transporte público no caso de substituição da verba do PAC? É a prefeitura emprestar o dinheiro às empresas? A prefeitura hoje tem caixa para investir no transporte público tranquilamente, subsidiar empresas, trazer empresas para casa, subsidiar, ajudar no transporte público, transporte público. Ele faz o subsídio do diesel, né? É, mas... 6 milhões por mês. Foi uma das promessas de campanha de Vladimir, ajeitar o transporte público. Inclusive, eu lembro disso, que ele falou que ia passar um trator em cima daquela... que estava um absurdo, com as tendas e tal, mas o transporte ainda, apesar de estar... Estava péssimo, ainda estava melhor do que está hoje. Hoje nós sabemos que o transporte público é um dos principais problemas da cidade de Campos. Eu sei que tem gente que mora fora, até por causa do Parasport, Luiz, hoje a gente tem gente até de Morro do Coco, de Vila Nova, que vem, eles não... Eles não conseguem chegar no projeto. Aí, às vezes, a gente tenta ir na rodoviária para buscar eles... Mas Farol tem mais van. Farol tem demanda, cara. O pessoal lá do Norte, mas ele falou de Morro do Coco. É, não é lá, acho que é o pior lugar de questão. E o municipal também, é São Francisco ou da Barra? Então, assim... O da Barra tem, São Francisco não. Foi, Cláudio, foi uma das principais promessas dele que ele falou... Sim, eu estou entendendo. Se a Prefeitura não pode ser avalista para as empresas, no que você está falando, ela pode emprestar o dinheiro? Isso que eu não entendi. Não, ela pode subsidiar, ela pode incentivar, ela pode organizar, ela pode trazer empresas, pode chamar, realmente fazer um estudo de impacto, agora faltando cinco meses para a eleição. Não fez nada no transporte, faltando cinco meses para a eleição. um indivíduo município em 540 milhões de reais, que seja pago pelas empresas, mas quem é o responsável, quem foi lá, quem tirou a foto com o Siciliano, quem tirou a foto com o Lindbergh, foi a Prefeitura de Campos, que pegou 540 milhões. Não, não, gravou vídeo. Gravou vídeo. E aí, logo depois, estava tirando foto com o Flávio Bolsonaro. Isso que é uma coisa que é impressionante, vai de um lado e do outro. Por isso que eu acho que Vladimir, ele engana a população e engana os outros o tempo todo. Ele aprendeu direitinho do berço dele. É, eu não sei se essa... Perdão, perdão. Obrigado, Nogueira. Eu não sei se essa coisa de você tirar o melhor, o apoio de Flávio Bolsonaro e verba do governo Lula, eu não sei se é defeito ou virtude. Eu acho que em política pode ser uma virtude. E aí é a questão de opinião. É, mas, enfim... Acho que política... É justamente a mediação entre os extremos, né? Mas a pergunta minha não é essa, não. Sim. É essa observação. Sim. Você não acha que, aos olhos do eleitor, logicamente que você vai dizer que não, porque até porque você é para candidato ao Executivo, como vice-prefeito Tiago Rangel, mas é... Com esse... Com essa aprovação, com esse dinheiro, o principal calcário de Aquiles... E ninguém discute isso. O principal calcário de Aquiles do governo Vladimir é transporte público. Sim. Isso é indiscutível. E eu acho errado se mexer faltando cinco meses por causa de uma eleição. Mas é que eu estou perguntando. Só para fazer a pergunta. Você não acha que ele pode ter transformado o limão numa limonada? A parte desse empréstimo, ele não faz... a maior fraqueza dele se transformar numa força eleitoral? Aí, vamos lá, Luiz. Eu vou voltar... É de opinião, Pró. Tá, vou voltar a repetir o que eu estava falando. Eu acho que quando a pessoa quer fazer realmente, ela entra e faz. Ela não vai faltar... Faltando cinco meses para a eleição, quer começar a aparecer. E como você mesmo diz, já aparece do lado de um, aparece do lado de outro. Então, a minha... Você que diz muito, a minha visão... A minha visão... Sim, eu que falei. A minha visão... Eu concordei. É mais de falsidade do que de boa vontade. porque eu vi, eu vi e eu presenciei lá a confusão da lua, que no final das contas era só para aumentar cartão Goitacá e RPA, e a gente levou pancada, Bersa, que ia parar, ia parar a prefeitura. Mentira, 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 porque eu sei que era mentira, porque tem prefeitura que não votou a lua até hoje e está usando o do décimo. Então, aquilo que fizeram os vereadores de oposição monstro, porque a prefeitura ia parar, a gente não ia repassar. Mentira, porque você pode usar o do décimo. Então, a gente brigou para o não aumento de RPA, o não aumento de benefícios, que a gente sabe que não tem necessidade. Hoje, Campos, naquela confusão toda que teve lá atrás de terceirizados, eram 7 mil, 8 mil, hoje são 20 mil cartão Goitacá. Gente, vamos lá, deixando muito claro, nada contra nenhum programa social. Agora, o sucesso de uma cidade é quanto menos ela precisar de programas sociais. Hoje, Campos está indo exatamente para o inverso. Então, são mais programas sociais, é mais assistencialismo, menos indústria, menos comércio, menos autossuficiência. Hoje, nós temos aí no comércio cerca de 28 a 30 mil funcionários no comércio de Campos e a prefeitura juntando cartão Goitacá, tem mais de quase 40 mil pessoas. Então, a gente está andando para o lado errado, a gente está ficando em uma cidade totalmente refém de prefeitura. Então, quando a Luísa me faz uma pergunta, o que eu acho que pode ser o do limão à limonada? Não, eu acho que é mais uma jogada dele enganando o povo. Eu vi ele enganar a população inteira na Lua. Eu fui presente e ele usou, a mídia usou o marketing, mentiu e enganou e a gente saiu como monstro e depois provaram que o que ele queria mesmo era realmente aumentar cartão Goitacá, aumentar RPA, aumentar, enfim. Então, e a gente brincando por ar-condicionado nos ônibus, brigando por uma melhoria do transporte público e não foi feito nada disso. Não só isso, mas, por exemplo, ele dá a entender publicamente que quem fez as obras do HGG, quem está fazendo o asfalto, ele vai no HGG e dá a entender que é ele que está fazendo e não é verdade. Quem fez ali foi o governador Cláudio Castro e indicação de Rodrigo Bacelado, presidente da LERJ. Então, para falar, não sei como é que está agora, mas há pouco tempo atrás, 94% das obras de campos, eu vi uma reportagem disso há dois meses atrás, mais ou menos, vieram de verbo do governo estadual, do governador Cláudio Castro. E ele dá a entender que as obras e as benfeitorias são feitas pelo prefeito Vladimir. Não é verdade. Então, eu vejo mais falsidade do que realidade. Respondendo do Limão Limonada, eu acho que ele está usando um recurso, está vendendo de uma maneira diferente, porque eu conversei com algumas pessoas ontem, ninguém sabia que isso era empréstimo que Campos tem que pagar nos próximos dois anos. O pessoal estava achando que esse dinheiro veio do PAC. Não, veio do PAC, mas veio liberado para Campos. E não é isso, não é igual uma emenda parlamentar ou alguma coisa que toma o dinheiro. Tudo bem que tem processos disso aí, mas quem é responsável é a Prefeitura, como a Prefeitura é responsável da verba, como eu dei o exemplo aqui, da verba que vem do governo federal para repasses em cima de instituições no qual eu faço parte, eu não recebo nada no Parasporte, mas instituições que usaram muito isso, estou falando da questão da Lua, que eles iam ficar sem repasse e tal, história, mentira. Então, eu vejo infelizmente a gente sendo enganado da maneira que a gente não deveria estar sendo enganado com uma Prefeitura tão rica e com tanto dinheiro em caixa. Turinho, você está falando sobre a... Deixa eu fechar o bloco, porque... você perde a educação, você perde a educação, fechar o bloco. e só que em relação à questão da causa da PED que você falou, você tem realmente um... eu estava pesquisando aqui, lei 9473, pesquisando não aqui, mas... Passarinho em verde, chamado Jô Siqueira. Jô Siqueira. Jô é... Eu, sem ela, não sou nada. Um excelente jornalista. Eu sei disso. Uma amiga, eu gosto muito da Jô. A gente estava te elogiando aqui, mas você está, Jô. Jô, vê se pede uma verba no PAC para você dar um aumento aí da... Pede para Vladimir, que é melhor que me dá. Para você. Mas vamos lá. Lei 9473, diz que denúncia demonstrados contra animais. Lei 937... Perdão, Lei 9367, de 2003, Crispoal Veterinário. Lei 9318, de 23, abrigos municipais. Lei 9391, de 2023, SOS PET. E realizou a audiência pública da causa PET no dia 14, de 4, de 23. Então, o currículo realmente... Acho que faltou o hospital veterinário, isso, não me engano. Falei. Falou? Lei 9367, 23. Não, mas eu estou... Sim. O que você falou nisso? A minha pergunta é CP da Educação. Vamos lá. CP da Educação, é outro calcanhar de Aquiles que o atual governo tem. Eu vejo que ela enfraqueceu um pouco por causa da saída dos vereadores. Saíram três vereadores, que foram seis vereadores, três da base, três da oposição. O presidente que era... Inclusive o presidente, o Michael Cruz, que estava mais à frente disso. Então, eu vejo que ela enfraqueceu. mas existe ainda a CP da Educação. Tem muita irregularidade, muita irregularidade, muita coisa, principalmente com verba vindo do Fundeb. Eu assinei a CP da Educação também. A gente teve muita dificuldade de pegar dados reais dentro da Secretaria de Educação. Dificultaram bastante, mas acho que pode se desenrolar ainda durante um período aí. Alguns prazos já venceram, realmente, mas houve enfraquecimento com a saída dos três, mas tem muito erro ali na CP da Educação. Eu acho que pode ser um dos grandes calcanhares daquilo de Vladimir, porque foi mal administrado e tem verbas ali, principalmente vindo do Fundeb, que não foram aplicadas da maneira correta e não foram comprovadas da maneira que deveriam ser. Então, assim, a gente não tem o resultado final ainda da CP da Educação, mas se a gente conseguir, realmente, pegar os dados todos e avaliar da maneira certa, eu não estou na mesa executiva da CPI da Educação, mas pode ter certeza que eles vão ter que responder muita coisa aí e vão ter dificuldade em responder coisas básicas do Beabá que fizeram errado e a gente já conseguiu mostrar isso. Agora é aguardar. Perfeito. Meu caro Rafael, vamos fazer uma pausa aqui, um intervalo rápido e a gente volta a seguir falando de outros assuntos e aí sim também essa opção que você fez, deixando a possibilidade de concorrer à reeleição de vereador para se lançar pré-candidato a vice-prefeito com o pré-candidato Tiago Rangel pelo PMB. Ok? Então, a gente vai em outros assuntos, claro, também. Então, na bancada aqui hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com o Edmundo Siqueira, a gente está conversando com o Rafael Thuin, vereador da oposição e pré-candidato a vice-prefeito de Campos. O programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Falar em dinheiro, em empréstimo, vamos falar em investimento? Aproveita essa dica aí da Nauta XP Investimento. Os assessores da Nauta têm uma dica muito boa para você. Minuto Nauta XP A...